Exatamente. Bom, vamos a mais duas e acabou. João Rodrigues, nesta pergunta, disse-me transversalmente, vocês são fantásticos, Mena, acho que é talvez a melhor apresentadora do momento e acho que consegues falar de qualquer assunto, um cinco. Eu sou tetraplégico e tento lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, tento fazê-lo de forma informal através da minha página do Facebook, o deficientezinho, onde conto histórias minhas de forma humorista. Deixo-me a pergunta a ambos. Até onde acham que o humor pode vir a ser um meio de abordar com mais facilidade certos temas sensíveis, tais como a deficiência. Muito obrigado. Para já fico super curioso em conhecer este esta plataforma dele. Muito fixe. O deficientezinho. Mas não está disponível. Tão raro, não é? Tão raro a pessoas para... Eu acho que esta página está um bocadinho deficiente. Porque não está... É difícil acesso. Não estou a conseguir. Está aqui... Ah, mas se conseguirem... Ah, espera aí. Se calhar fiz mal porque tem aqui uns... assim. Essa pergunta tem a ver com os limites do humor? Acho que não. Achas que sim? Acho que sim. Há temas que são sensíveis e que não... Olha, para já? Toma lá aqui a capa. Apá, muito bom. Eu acho que há pessoas que... Às vezes os que se ofendem mais nem são os suficientes. Entendes? Temos aqui um caso de alguém que tem que tem uma deficiência, não é? É, mas já viste que grande atitude. Vamos ouvir um bocadinho? Pode ser? Bora, bora aí. Tu não faz ideia o que isto é? Não. Adoro. Isto é o furioso dramático, não é? Já, estou ali. Carnaval 2016, desafio dos CDs. Vamos embora. Se for só isto, já ganhaste. Completamente. Diz-me que é só isto. É! E é só isto. Já ganhaste. Adorei. Tão bom. Fiz, mano. Muito xixi. Isto é brutal. É ele rodar um ficha spinners. Apá, muito bom. É pá, já ganhaste. Muito bom. Já ganhaste. Como é que ele chama mesmo o nome dele? Ele chama-se... Espera aí, vou já aqui. Ele chama-se João Rodrigues. João Rodrigues. Facebook, o deficientezinho. Muito fixe. Não é extraordinário? É pá, muito louco. Vou guardar. Até onde acham que o humor pode vir a ser um meio de abordar com mais facilidade certos sistemas sensíveis que estás com uma deficiência? Até onde tu quiseres, João. Está aqui a prova. Completamente. Muito bom. Muito giro. Absolutamente inesperado. Pá, assim, eu acho que... Bom, elas são duas discussões diferentes, não é? Os limites do humor é uma coisa e outra coisa é se se pode chamar a atenção para deficiências motoras, deficiências cognitivas, utilizando o humor, não é? Ele ao fazer o humor sobre si próprio, se ele está a levantar... Está a desdramatizar, por um lado? Eu acho que pode estar a normalizar. Yep. Não é? Aquela cena das pessoas, tipo... Se ele é tetraplégico, das pessoas às vezes, tipo, ou darem um olhar ou começam logo a fazer... Acharem que ele tem outro tipo de deficiência e de repente... Ou mais, ou pensarem que alguém que é tetraplégico não tem sentido de humor porque tem uma vida desgraçada. Exato. Não. As pessoas podem ter sentido de humor e estarem bem dentro das suas limitações. Estão bem. Estão bem ao ponto de brincarem com a sua própria condição. Isso eu acho que isto é extraordinário. A premissa dele de brincar com um fidget spinner é muito... É ótimo. Muito fixe, muito fixe. João, um grande beijinho. Curti muito. José Maria Martins. E é ótimo.